Eu não sei se é sonho ou se é apenas ilusão Que você que eu mais precisava pro meu coração Eu andava me acostumando a viver com a solidão Com você veio a felicidade, amor e paixão Se é loucura ou isso, essa vez não importa saber J.S. Paredão é potência Cada dia que passa eu preciso ficar com você Se esse amor está certo ou errado Só o tempo é quem pode dizer Mas enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio que eu tinha no coração Deixa eu te amar porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio que eu tinha no coração Deixa eu te amar porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser Tô querendo você Se é loucura ou isso, essa vez não importa saber Cada dia que passa Cada dia que passa eu preciso Se é loucura ou isso, essa vez não importa saber Eu queria esconder o vazio que eu tinha no coração Eu queria esconder o vazio que eu tinha no coração Deixa eu te amar porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser Tô querendo você E enquanto você me quiser Tô querendo você E enquanto você me quiser Tô querendo você Tô querendo você